Deuteronômio, capítulo 32 Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça à terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destilhe a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecei a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra Ele. Não são seus filhos, mas a sua mancha. Geração perversa e distorcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é Ele, teu pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e Ele te informará. Aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta, e num ermo solitário cheio de uivos, cercou-o, instruiu-o e guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez calvalgar sobre as alturas da terra, e comer dos frutos do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite de ovelhas, como a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em bazã, e dos bodes com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. E, engordando-se, jesurum, teu coices, engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou-o a Deus, que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram a pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vem do Senhor os desprezou, por ter sido provocado a ira contra seus filhos e suas filhas. E disse, esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira, portanto eu os provocarei a zelos com o que não é povo. Com nação louca os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até os mais profundos do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita, e abrazará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão de fome, comidos pela febre ardente e de peste amarga, e contra eles enviarei dentes de feras, com ardente veneno de serpentes do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor. Ao jovem juntamente com a virgem, assim a criança de peito, como ao homem encanecido. Eu disse, por todos os cantos os espalharei, farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não receasse a ira do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, e para que não digam, a nossa mão está exaltada, o Senhor não fez tudo isto. Porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Quem dera eles fossem sábios, que isto entendessem, e atentassem para o seu fim. Como poderia ser que um só perseguisse mil, e dois fizessem fugir dez mil, se a sua rocha os não vendera, e o Senhor os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma, e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas venenosas, cachos amargos têm. O seu vinho é ardente veneno de serpentes, e peçonha cruel de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá de seus servos, quando vir que o poder deles se foi, e não há preso nem desamparado. Então dirá, Onde estão os seus deuses? A rocha em quem confiavam? De cujos sacrifícios comiam a gordura? De cujas libações bebiam o vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós esconderijo. Vede agora que eu, eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus, e direi, Eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários, e recompensarei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne. Do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés, e falou todas as palavras deste cântico, aos ouvidos do povo, ele, Josué, filho de Num. E acabando Moisés de falar, todas estas palavras a todo o Israel, disse-lhes, Aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ídes a possuir. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo, Sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no momento ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto transgredistes contra mim, no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribah, de Cades, no deserto de Zim, pois não me santificastes, no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás na terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel.